E tá falando mal de mim Que não vai mais voltar No grupo com as amigas Só faz-me de fama Eu mais tenho salvo aqui Todas nossas conversas Os áudios que te entregam Os áudios que te entregam Ai, ai, ai Ai, ai, amor Volta comigo Seu gostoso, seu sapato, seu bandido Ai, amor Volta comigo Seu gostoso, seu sapato, seu bandido Oi, bota aí, eu tô gemido Do que eu faço contigo Tô chamando de gostoso De safado, de bandido E bota aí, eu tô gemido Do que eu faço contigo Tô chamando de safado De gostoso, de bandido Bota aí, eu tô gemido Do que eu faço contigo Tô chamando de safado De gostoso, seu bandido Bota aí, eu tô gemido Do que eu faço contigo Tô chamando de safado De gostoso, de bandido É mais uma do GG, pra bater, bater, bater no paredão Mari Fernandes Tá falando mal de mim, que não vai mais voltar Num grupo com as amigas, só faz me divamar Mas tem um salvo aqui, todas as nossas conversas Os áudios que te entrega, os áudios que te entrega Ai, ai Ai, ai, amor, volta comigo Seu gostoso, seu sapato, seu bandido Ai, amor, volta comigo Seu gostoso, seu sapato, seu bandido Bota aí o teu gemido, do que eu faço contigo Tô chamando de safado, de gostoso e de bandido Bota aí o teu gemido, do que eu faço contigo Tô chamando de safado, de gostoso e de bandido É mais uma do GG, caralho Chama E o outro E o outro E o outro Sem definir, sem rotular A gente segue se encontrando na cama Segue amando, o importante é se pegar Quatro paredes e nós Fazendo amor lento, fazendo amor veloz O que a gente faz é diferente dos iguais A gente briga igual casal e se pega como amante A gente não tem nada sério, mas o ciúme é constante Nem namorado e nem ficante A gente briga igual casal e se pega como amante A gente não tem nada sério, mas o ciúme é constante Nem namorado e nem ficante Sem definir, sem rotular A gente segue se encontrando na cama Segue amando, o importante é se pegar Quatro paredes e nós Fazendo amor lento, fazendo amor veloz O que a gente faz é diferente dos iguais A gente briga igual casal e se pega como amante A gente não tem nada sério, mas o ciúme é constante Nem namorado e nem ficante A gente briga igual casal e se pega como amante A gente não tem nada sério, mas o ciúme é constante Nem namorado e nem ficante Nem namorado e nem ficante Sem definir, sem rotular Você tá aí Bebendo saudade e fazendo vergonha Tá fazendo merda no meio da rua E nada de escura tão insônia Você tá aí Vestido orgulho, gastando o que não pode Vivendo uma vida que já não é sua E nada de escura do insônia É que você me procura embaixo do seu cobertor E se desespera quando vê que eu não ponho o nome Me diz a saudade Se você não reparou Mas você se acha tão foda Que olha os sinais e não nota Morre de saudade e não volta Tá se achando pobre, tá Mas você se acha tão foda E olha os sinais e não nota Olha que o mundo dá a volta Aonde você vai parar Maria Mendonça Você tá aí Investindo orgulho, gastando o que não pode Vivendo uma vida que já não é sua E nada de escura sua insônia É que você me procura embaixo do seu cobertor E se desespera quando vê que eu não ponho o nome Diz a saudade Se você não reparou Mas você se acha tão foda Que olha os sinais e não nota Morre de saudade e não volta Tá se achando pobre, tá Mas você se acha tão foda Que olha os sinais e não nota Morre de saudade e não volta Aonde você vai parar Aonde você vai parar Você tá aí Decretos reais Eu não queria viver uma história dessa não, viu? É, não é que seu espelho anda diferente Tá refletindo um sorriso novo e mais atraente Notei que seu cabelo tem mais brilho e tá cheia de vida Seu olhar confirma que se sente muito mais bonito A minha mão te procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu Esqueceu, desloqueado, desloqueado em cima da mesa Não me esconde nada Não me esconde nada, não mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Oi Aqui quem fala é o que tá sobrando Ela ainda não falou comigo mais Calma Ela já tá indo A minha mão te procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu Esqueceu, desloqueado em cima da mesa A celular vibrou, rum A tela acesa e um contato estranho Te perguntando Cê já contou pra ele da gente Não me esconde nada, não mente Eu não dormi a noite te esperando impaciente Cê já contou pra ele da gente Não me esconde nada, não mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Oi Aqui quem fala é o que tá sobrando Ela ainda não falou comigo mais Calma Ela já tá indo Essa moda é apaixonada demais, hein Faz o coração dele, né Você tá doido Parece que cê sente cheio de eu devido a de ontem Sabe que eu tô fraco Aí que entra seu nome na tela do celular Me dedo e canta onde você tá Sabe onde minha saudade aperta Quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta e deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz É Aí que mora o perigo Aí que eu caio livre Aí que eu sei das consequências Mesmas se imolindo É que vale a pena Vá na cama Vale o risco Que eu adanhar Pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo Aí que eu caio livre Aí que eu sei das consequências Mesmas se imolindo É que vale a pena Vá na cama Vale o risco Que eu adanhar Pra quem já tá fodido Só põe minha saudade aberta Quando o seu dedo aberta Na palavra que me acerta E deixa a minha gama certa Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio limpo Aí que eu sei das consequências Mesmas se envolvendo É que vale a pena Vai na cama, vale o risco Que eu aguento pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo Aí que eu caio limpo Aí que eu sei das consequências Mesmas se envolvendo É que vale a pena Vai na cama, vale o risco Que eu aguento pra quem já tá fodido É que vale a pena Vai na cama, vale o risco Que eu aguento pra quem já tá fodido É que vale a pena, vale o risco É que vale a pena, vale o risco O que é que eu vou fazer Se o meu te amo tem seu nome Você faz por merecer Na cama nunca falta suco Nem mexe pendente pra resolver É que a saudade é infinita E quanto mais eu laço Ela me mata mais ainda Desse jeito você me complica Você vai embora mas seu cheiro fica E eu não chamo mais o meu amor de meu Porque ele é todo seu, é todo seu E nada meu é todo seu E eu não chamo mais o meu amor de meu Porque ele é todo seu, é todo seu E nada meu é todo seu Aviso o próximo que não tem próximo depois de eu O que é que eu vou fazer Se o meu te amo tem seu nome Você faz por merecer Na cama nunca falta suco Nem mexe pendente pra resolver É que a saudade é infinita E quanto mais eu laço Ela me mata mais ainda Desse jeito você me complica Você vai embora Você vai embora mas seu cheiro fica Eu não chamo mais o meu amor de meu Porque ele é todo seu Porque ele é todo seu, é todo seu E nada meu é todo seu E nada meu é todo seu Aviso o próximo que não tem próximo depois de eu Matheus Fernandes Matheus Fernandes Por causa de um coração gelado Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Portar retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Pedraço desamor pra todo lado Tá doendo, tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh, baby, me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Oh, baby, me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela A boneca daquele jeito, hein? Oh, baby, me atende Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta-retratos e quadros, tudo quebrado É o que tá tento Pedaço de ex-amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Liga pra ela, Adilson Oh, baby, me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Matheus Fernandes, ela não tá me atendendo de jeito nenhum Baby, para de ser complicada Oh, baby MF de Ocinho tá ligando pra você Se eu ligar, você me atende, vai Baby Quem gostou, faz barulho aí, vai Faz barulho, baby, baby Você ouviu da minha boca Que minha boca passeou em outra Mas eu fui homem suficiente Pra assumir, que errei E te dei escolha Perdoa 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 E a gente deixe de ficar junto Eu prometi não fazer mais E você não tocar mais no assunto Assim, ó Você perdoou Mas vira e mexe, dá uma lembrada Não pode ver que você joga na cara E seu ciúme é tarde E vira brigada Perdoou, perdoou, perdoou nada Perdoou, 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 perdoou nada Se perdoar tem que ser direito Eu prometi não fazer mais e você não tocar mais no assunto Você perdoou, mas nem mesmo você não vai lembrar É só beber que você joga na cara Seu ciúme ataca e vira brigada Perdoou, perdoou, perdoou Você perdoou, mas nem mesmo você não vai lembrar Não pode beber que você joga na cara Seu ciúme ataca e vira brigada Você perdoou, mas nem mesmo você não vai lembrar Perdoou, perdoou, perdoou Você perdoou, mas nem mesmo você não vai lembrar Não pode beber que você joga na cara Seu ciúme ataca e vira brigada Perdoou, perdoou, perdoou Pelo amor de Deus, Jorge e Mateus Israel e nós todos juntos Tamos juntos Achei que tinha sumido com os fatos Não apaguei dos apagados E acordei com gritos extintos Vagabundo e safado Somei dessa casa, agora você não tem honra Tá sujando com os fatos Volta pra suas putaria Vai dormir com as negra da sua galeria Ai, 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 ai Ai que o vagabundo chora Ai que o vagabundo embora Pra ficar enquanto sai chutado do portão Pegando o celular quebrado que ela jogou no chão O celular vai ter conceito, mas a gente não Jambalá na boca Aí até Guilherme Perú tu chora, bebê Some dessa casa, agora você não tem honra Tá sujando a nossa cama com sua desvona Volta pras suas bugaria Vai dormir com as nega da sua galeria Aí que o vagabundo chora Aí que o vagabundo implora Pra ficar enquanto sai chutado do portão Pegando o celular quebrado que ela jogou no chão Aí que o vagabundo chora Aí que o vagabundo implora Chutado do portão Pegando o celular quebrado que ela jogou no chão O celular vai ter conceito Só vocês, só vocês, só vocês Só vocês, só vocês Aí que o vagabundo Pra ficar enquanto sai chutado do portão Pegando o celular quebrado que ela jogou E o vagabundo chora E o vagabundo chora Que é tudo que eu quero é proibido O vagabundo faz gostoso Pena que cê é pra frente Na cama cê tem talento Cê manja dos movimentos Vem de tudo Vem de tudo Vem de tudo Na cama cê tem talento E que cê pega além de mim As que presta a gente nem se envolve As que não valem nada a nós A paixão só Os que presta a gente nem se envolve Os que não valem nada a nós A paixão só Vem, vem, vem Goiânia, vem As que não valem nada a nós A paixão só Tudo bem, vai ser melhor só Tem que ser assim aqui Pensando bem No lugar existiam nós O sonho de ser a gente Devorei pra terminar Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz bobo não tem jeito não Só a vida pode explicar Que o quê? Talvez a gente se encontrou na hora errada Meu coração ele não deixa não E agora a gente não consegue dizer nada Além do quê? Amém Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do teu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente se perdeu pelo caminho E agora a gente não consegue dizer nada Além do quê? Amém Melhor eu e tchau Melhor o final Melhor assim Melhor eu e tchau Com vocês Melhor eu e tchau Melhor não são Gordon Ex Survey Eu vou ter que aceitar Coração ele não deixa não Se faz de bobo não tem jeito não Só a vida pode explicar E o que? Talvez a gente se encontrou na hora em nada Eu pensando em amor, você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Eu vim dizer adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do teu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Melhor eu e tchau Melhor o final Melhor assim Melhor você também Melhor você também Melhor o final Melhor assim Melhor você também 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 E olhou nos olhos ao tomar café E encarou por menos de um segundo Um beijo gelado pra se despedir Com silêncio que dizia tudo Ele entram no cantar o divorçou E o sítio diz agora Pois saiu no decor Ao te ver Eu achei E eu sei E eu não vou te dar Encontrar sobre E ter a vontade pra me esquecer Vou te conversar Vem de meu senhor agora Se acreditar que você foi embora Eu vou ligando os portos A BPCB Vou tentar continuar a vida Sem você Vou viver com você Então me declara Com a voz e coração Meu grande amor é você Depois de dar uma vexinha com anel Feito das estrelas que roubei do céu Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Você Ei, 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 ei Você vai A mentira do meu sono Tá confundindo o meu sentimento Eu tô rentrando nesse jogo Tô pensando até largar meu atrasamento Pois sim que sabe o que fazer Já pedi até conselhos pro Paulinho Sabe o que dizer Mas eu te amo e subindo Tudo pra ficar contigo Que me traz tanta felicidade Eu só dou minha caridade Os meus sonhos tão lindos De amor Vou viver com você Eu vou me declarar com a voz do coração Olhar você nos olhos segurando a sua mão Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Depois de dar uma vexinha com anel Feito das estrelas que roubei do céu Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Você Ei, 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 ei Eu só me derrubou Amor, será que vai ser sempre assim com você? Entrando aqui pra se oferecer Pelo menos deixe eu te querer Amor, não me diz Essa nova paixão sem porquê De mais tão feliz como eu já fiz Impossível isso acontecer Hoje eu acordei pensando em você Nem sei porquê Isso não dá não Não dá pra cantar assim Com medo de fraqueza Não vou mais chorar Você quis assim Cada um foi pro seu lado E deu de cara com a riqueza Você Você Já tinha me avisado Que tem compromisso Eu sei, eu sou teado Mas o que vou fazer Fazer dor não consigo Solta a voz, Joaquim Vamos lá Vamos lá E a voz será Que vai ser sempre assim com você Que tem outra vida Que vai acontecer Que vai acontecer Amor, não me diz Que essa nova paixão sem porquê De mais tão feliz como eu já fiz Impossível isso acontecer Amor, será Que vai ser sempre assim com você Que tem outra vida Pra se oferecer Pelo menos deixe eu te querer Amor, não me diz Que essa nova paixão sem porquê De mais tão feliz como eu já fiz Você deu isso Acontecer O desejo delas O terror deles Ai, bololô Tô com seu filho aqui, hein? O cotinho É sempre assim Posso até sair sozinho Mas sozinho não volto Tropa sempre mastigando Das grandona que eu mais gosto Enquanto eles lançam carro Nós ronca de helicóptero Eu quis conhecer as alturas E nas alturas eu te soco Desce e bola pra nós Choco em câmera lenta Tira foto e faz história Com os bandidos Que te sustentam seu peito Eu turbinei até a bunda Nós comprou Por isso que ela se abre Me chama de amor Meu coração não é gelado Meu coração é blindado Porque gelo derrete O meu tá trancafiado As sete aviso Sete piranhas Sete mares Casei com a putaria Não abandono nunca Adoro a pernoitada Vivência maluca Falta comida em casa Eu procuro na rua Eu sou cachorro Nato, bebe atura Eu surto O barão roncando Com as frose do OnlyFans Nós comem bebe Sobe o vouch do seu arroba No Instagram E da revoada Nas madrugada paulista Deu de olho Gorda destrador de periquita Cari, baba e os 40 Ladrão melhor do Brasil Bem-vinda, bebê Taca a tropa do arrancadio E SP, BH, Porto Alegre, o Rio Nós vai mandar te buscar Na limousine do Tio Fio Tacando uma chanada Abusada Começa a gata Do fogo bombom Nós sabem que não vale nada Mas sabem que o gordinho é patrão Sabe que tá com o rian e o pai Vai ganhar silicone na harmonização Então relaxa Nós faz o piques Ou passa no cartão Casa e caputaria Não abandono nunca Adora a pernoitada Vivência maluca Falta comida em casa Eu procuro na rua Eu sou cachorro nato Bebe atura ou surta Casa e caputaria Não abandono nunca Adora a pernoitada Vivência maluca Falta comida em casa Eu procuro na rua Eu sou cachorro nato Bebe atura ou surta ESP MC Paiva Lindo nos periféricos De onde são? O que vivem? De onde vem tanto dinheiro? Jovem de classe baixa Atinge sucesso nacional Na rádio de todo o país E aí Parva Agora você conheceu a verdadeira revoada, né? Calma aí que tem um parceiro querendo encostar Calma aí, deixa eu te ir no telefone E aí Tubarão, cadê a revoada? Diretamente é Restante Lafax Restante Lafax É o Cote Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse ainda estaria Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Aí vem descendo, vem trabalhando Sai, Lucas, a boiador Já ouviu Balançar, balançar, balançando Pra bater Tchau etapa Tchau etapa Tchau etapa Tchau etapa E ai